Temos uma história aqui então que é o seguinte, Dona Aurora sobe no sofá, fica de boa aqui no sofá, não tem problema né? Ela pode, você deixa, só que quando você pede pra descer não é tão fácil, não é? Então ela senta, fica toda relaxadona, mas quando você pede pra descer, a última coisa que ela vai querer fazer é descer, se você não treinar. A gente acaba achando que é muito natural né, você fala sobe, o cachorro já sobe que é uma beleza, então se ele já sabe subir, descer é fácil. E não é bem a realidade, ele sobe não por conta do comando, ele sobe porque ele sabe que é muito mais gostoso aqui em cima. A gente passa muito tempo aqui no sofá vendo televisão, por exemplo. O ponto principal aqui então é o seguinte, mostrar pra ela que sim, aqui é muito legal, as interações aqui são muito bacanas, mas se eu pedir pra descer, desce, de boa. E como que a gente faz isso? Dona Aurora, vem aqui ó, em forma de treino, tá? Aurora, sobe. Vem. Isso. Ela é meio lentona pra subir mesmo? Ela sobe pulando. Ela tá fazendo meu charme. Fazendo charme. Tá, então vou ajudar ela a subir por completo. Pronto, beleza. Ela tá aí, de boa, tá, tudo mais. Então chegou a hora que a gente precisa que ela desça. Como que a gente deve fazer isso? Sempre, sempre. Não vai ficar falando, Aurora, desce, desce, desce. Não. Você sempre vai fazer o que? Você vai levantar, colocar a guia nela se ela estiver sem a guia. O ideal é que ela já esteja na guia, porque você vai estar treinando, né? Então, subi, estou de pé. Chamo ela a atenção, né? Aurora. Aurora, vem. Desce. Eu uso os dois comandos porque ela já sabe o que é bem. Concorda? Não. Ela já sabe o que é bem. Então eu já uso os dois pra auxiliar. E eu vou querer que depois vira só desce. Mais uma vez, mais uma repetição. Aurora, vem aqui. Isso. Sobe. Vem. Ah, moça, moça. Estou fazendo uma charme. É, vamos lá. Isso. Fica. Tudo bem. Estamos lá assistindo filme. Pá, legal, gostoso. Show de bola. Faz isso aí mesmo. Deita em cima, a cabecinha e fica. A minha, a mais velha, ela vem e deita aqui, ó. Está parecendo um gato. Sobe e historiando todo mundo. Muito bem, bonitona. Chegou a hora de descer. Aurora, desce. Não desceu? Vou fazer aquela ideia que eu te passei do vem e do desce. Aurora, vem. Desce. Isso. Muito bem. Senta. Senta. Isso. Fica. Muito bom. Continuamos assistindo filme. Pipoca, tal, tudo mais. E é muito importante que ela entenda que tem momentos que você deixa ela aqui, mesmo com o filme rolando, tem momentos que você não deixa. Quanto mais calminha ela ficar, menos vai parecer que ela está atrapalhando aqui, né? Às vezes nem atrapalha. Mas é importante treinar o sobe e o desce. Com o filme rolando, com o filme parado, tanto faz. Tá? Quer fazer uma vez? Quer fazer uma vez? Vou fazer uma vez. Vou fazer uma vez. Vou fazer uma vez. Vem. Sobe. Aê. Deixa ela, deixa ela. Vai. Sobe. Fica. Isso. Não é preguiçinha. Vem preguiçosa. Tá precisando fortalecer um pouquinho mais. Acontece mesmo. Isso. Muito bem. Parabéns. Agora é a hora de descer. Vamos ver. Aurora. Vem. Aê. Mas tenta usar o desce. Tá. Desce. Porque assim, aí voltando. É pra ela detonar que aqui é o desce, essa questão, né? A gente conversou disso ontem, né? De sempre colocar começo, meio e fim nas relações. Então, se você começa com o sobe, mas termina com o vem, você não colocou o ponto final certo nessa frase. Entendeu? O final do sobe é o desce. Fica mais fácil. E é importante que ela entenda o quê? Vem. É vem. Vamos pra algum canto. Desce, você vai pra descer e fica aqui. Entendeu? Entendi. Muito melhor.